Uma hora com a oração de São Bento Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos. Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca São Bento, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o Vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso São Bento, a vossa santidade, unida à força de Deus em vossa alma e em vossa mente, vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus. Até o copo com veneno estremecendo, partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica. São Bento, em vós confio. Dai-me calma e tranquilidade. Dai força à minha mente e ao meu pensamento para que, unindo-me ao poder infinito de Deus, eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual, da calúnia e da inveja. Ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente. Que Deus me ajude e São Bento me proteja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São Bento, vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno. Seja-nos um protetor que calcarás com pés a Satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus. Pedimos para que o Senhor empunha a sagrada cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impede de seguir a luz verdadeira, Deus. Queremos pertencer aos céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais. Com vossa oração, fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho. Sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação, a graça e a consolação. Consacramos-nos de modo integral a nossa vida ao Pai, para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal. Pela intercessão de São Bento, nosso Senhor Jesus Cristo, afaste Satanás de nossa vida. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás. É mal o que tu me ofereces. bebe tu mesmo o teu veneno. Oh, glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, oh glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ó Deus Vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca São Bento o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o Vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Glorioso São Bento A Vossa Santidade unida a força de Deus em Vossa alma e em Vossa mente vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus até o copo com veneno estremecendo partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica São Bento em Vós confio dai-me calma e tranquilidade dai força à minha mente e ao meu pensamento para que unindo-me ao poder infinito de Deus eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual da calúnia e da inveja ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente que Deus me ajude e São Bento me proteja Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém ó glorioso São Bento vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno seja-nos um protetor que calcarás com pés a Satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus pedimos para que o Senhor impunha a sagrada cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impede de seguir a luz verdadeira Deus queremos pertencer aos céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais com vossa oração fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação a graça e a consolação consagramos-nos de modo integral a nossa vida ao Pai para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal pela intercessão de São Bento nosso Senhor Jesus Cristo afaste Satanás de nossa vida Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno Ó glorioso São Bento que sempre se mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afastem todas as desgraças sejam corporais, temporais ou espirituais especialmente o pecado alcançai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos São Bento dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glorioso São Bento que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem protegei-me contra os ataques do mal livrai-me das insídias do inimigo concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca São Bento o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Glorioso São Bento a vossa santidade unida a força de Deus em vossa alma e em vossa mente vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus até o copo com veneno estremecendo partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica São Bento em vós confio dai-me calma e tranquilidade dai força a minha mente e ao meu pensamento para que unindo-me ao poder infinito de Deus eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual da calúnia e da inveja ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente que Deus me ajude e São Bento me proteja Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ó glorioso São Bento vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno seja-nos um protetor que calcarás com pés a Satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus pedimos para que o Senhor impunha a Sagrada Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impede de seguir a luz verdadeira Deus queremos pertencer aos céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais com vossa oração fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação a graça e a consolação consagramos-nos de modo integral a nossa vida ao Pai para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal pela intercessão de São Bento nosso Senhor Jesus Cristo afaste Satanás de nossa vida Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno ó glorioso São Bento que sempre se mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afastem todas as desgraças sejam corporais, temporais ou espirituais especialmente o pecado alcançais São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos São Bento dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Glorioso São Bento que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem protegei-me contra os ataques do mal livrai-me das insídias do inimigo concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ó Deus Vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor o Patriarca São Bento o Espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Glorioso São Bento A vossa santidade unida a força de Deus em vossa alma e em vossa mente vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus até o copo com veneno estremecendo partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica São Bento em vós confio dai-me calma e tranquilidade dai força à minha mente e ao meu pensamento para que unindo-me ao poder infinito de Deus eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual da calúnia e da inveja ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente que Deus me ajude e São Bento me proteja Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém ó glorioso São Bento vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno seja-nos um protetor que calcarás com pés a Satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus pedimos para que o Senhor impunha a sagrada cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impede de seguir a luz verdadeira Deus queremos pertencer aos céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais com vossa oração fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação a graça e a consolação consagramos-nos de modo integral a nossa vida ao Pai para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal pela intercessão de São Bento nosso Senhor Jesus Cristo afaste Satanás de nossa vida Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno ó glorioso São Bento que sempre se mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afastem todas as desgraças sejam corporais, temporais ou espirituais especialmente o pecado alcançai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos São Bento dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glorioso São Bento que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem protegei-me contra os ataques do mal livrai-me das insídias do inimigo concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca São Bento o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glorioso São Bento a vossa santidade unida a força de Deus em vossa alma e em vossa mente vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus até o copo com veneno estremecendo partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica São Bento em vós confio dai-me calma e tranquilidade dai força a minha mente e ao meu pensamento para que unindo-me ao poder infinito de Deus eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual da calúnia e da inveja ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente que Deus me ajude e São Bento me proteja amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó glorioso São Bento vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno seja-nos um protetor que calcarás com pés a Satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus pedimos para que o Senhor empunha a sagrada cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impede de seguir a luz verdadeira Deus queremos pertencer aos céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais com vossa oração fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação a graça e a consolação consacramos-nos de modo integral a nossa vida ao Pai para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal pela intercessão de São Bento nosso Senhor Jesus Cristo afaste Satanás de nossa vida Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno Ó glorioso São Bento que sempre se mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afastem todas as desgraças sejam corporais temporais ou espirituais especialmente o pecado alcançai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos São Bento dá-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós Ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Glorioso São Bento que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem protegei-me contra os ataques do mal livrai-me das insídias do inimigo concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ó Deus Vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca São Bento o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Glorioso São Bento a vossa santidade unida a força de Deus em vossa alma e em vossa mente vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus até o copo com veneno estremecendo partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica São Bento em vós confio dai-me calma e tranquilidade dai força a minha mente e ao meu pensamento para que unindo-me ao poder infinito de Deus eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual da calúnia e da inveja ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente que Deus me ajude e São Bento me proteja amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó glorioso São Bento vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno seja-nos um protetor que calcarás com pés a Satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus pedimos para que o Senhor impunha a sagrada cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impede de seguir a luz verdadeira Deus queremos pertencer aos céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais com vossa oração fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação a graça e a consolação consagramos-nos de modo integral a nossa vida ao Pai para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal pela intercessão de São Bento nosso Senhor Jesus Cristo afaste Satanás de nossa vida Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai nos do mal Amém A cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo teu veneno ó glorioso São Bento que sempre se mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afastem todas as desgraças sejam corporais temporais ou espirituais especialmente o pecado alcançai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos São São Bento dá-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém a quem tchau tchau Amém.